roia lacunosa esta linda e delicada flor de cera pessoal de origem asiática do sudeste asiático mais precisamente ali por pelas redondezas da indonésia é uma planta de hábito pendente e trepadeira também que no ambiente natural ela forma lindas cortinas de vegetação nas árvores onde ela habita como planta epífita planta de ramos finos e delicados folhas pequenas meio ovaladas acumpridas e de consistência coreácea meio durinhas quase suculentas planta muito ramificada e de fácil cultivo suas flores são um capítulo à parte pessoal elas são de coloração creme a branco com o centro mais o creme mais forte e seu perfume extremamente doce e agradável exala principalmente no período noturno e é uma planta muito abundante em floração ocorrendo principalmente no período da primavera e verão mas em locais de clima mais quente essa planta floresce praticamente o ano inteiro planta que é fácil cultivar e gosta de cultivar e gosta de vasos pequenos como aqui um vaso 14 a 15 devendo ser cultivada principalmente pendurada para formar esta bela cortina de vegetação que vocês estão vendo aqui e esta aqui é a roia lacunosa e aí pessoal aqui quem fala é o engenheiro agrônomo andro futman do canal planta sem mistério e blog orquídea sem mistério gostaram da introduçãozinha rapidinha aí sobre a flor de cera roia lacunosa pessoal então vocês podem ver aqui ó bancada cheia de roia lacunosa olha que beleza espetáculo de mudas todas aqui esperando por vocês gente elas estão apenas a 25 reais a roia lacunosa que é uma flor de cera de crescimento rápido aceita um cultivo mais sombreado um pouquinho e floresce com muita abundância gente é uma planta fácil de fazer muda é uma planta que cresce bastante ela é bonita tem uma floração abundante e é muito perfumada gente então não percam o tempo adquiram já a sua roia lacunosa e também as demais flores de cera que eu tenho disponível no andro futman planta gente ou seja vocês podem comprar diretamente comigo pelo whatsapp o contato está aí e também vai estar tudo na descrição do vídeo também podem comprar pelo orquiloja também vocês podem encontrar meus produtos lá no orquiloja e também podem comprar comigo pelo mercado shops pessoal beleza andro futman plantas mercado shop todos os links estarão aqui na descrição do vídeo gente beleza todas as flores de cera e promoções estarão lá em todos os canais de venda para vocês qualquer dúvida é só entrar em contato e me chamar no mais um forte abraço a todos e até a próxima em plantas e orquídeas sem mistério agora eu fui gente tchau tchau com mais lacunosa